Oi gente, mais um vídeo para vocês, esse é o antes do cabelo já lavado e feito pré-química e isso eu ensino no meu curso, tá? Então vou deixar aqui na descrição o link do meu curso. Eu escolhi a Progressiva Bamboo Therapy, que inclusive é a nossa parceira lá no curso, que é um produto incrível, que utiliza todos os tipos de cabelo, inclusive os cabelos crespo, tá? De primeira. Então eu lavei o cabelo, fiz a pré-química, depois enxaguei, sequei 100% e dividi o cabelo para fazer a aplicação. A volta da cabeça dela todinha tem os cabelos mais curtinhos, tá? Porque ela usava lence, que fala, né? É trança, então essas partes do cabelo eu não desenvolvia por conta disso, mas aí ela optou em fazer a progressiva, tá? Inclusive ela é gestante, com mais de 6 meses de gestação, então assim, quem tá gestante acima de 5 meses de gestação pode fazer a Bamboo Therapy, tá? O ácido dela é bem seguro, não vai fazer mal algum ao bebê. Tem algumas marcas que falam que pode usar gestante, algumas falam que não, tá? E tá tudo certo, gente, é só tomar cuidado e seguir direitinho com o fabricante pede, tá, ok? Eu deixei a Gi uma hora, depois da uma hora eu levei ela para o lavatório para fazer o enxague do cabelo dela, tá? E aí eu enxago uns 90%, 95% do produto e volto com ela para a cadeira. Optei por não escovar, só secar 100%, porque eu percebi que na tração da escovação iria romper os fios, por ser fininho. Então, optei por só fazer a prancha mesmo, tá? E aí eu vou pranchando, bem delicadamente, com carinho, que é assim que eu trabalho, é assim que eu consigo os meus resultados de liso. Eu sempre uso a prancha da MQ, a Pro 480, porque ela não queima meus dedos por causa do diferencial do designer dela. E ela é uma prancha bem quente, então assim, eu consigo um excelente resultado, bom produto, bom equipamento, boa técnica, você consegue um bom resultado, tá? E tudo isso eu ensino para você lá no meu curso, tá? Então, vou deixar aqui para vocês, clica lá no meu link, vai saber mais sobre o curso, o que tem no curso, o que é abordado. O curso eu sempre estou atualizando, então não é um curso que vai ter algumas aulas e acabou, sempre vai ter alguma coisa nova para vocês lá, tá? É na plataforma Hotmart, tá ok? Depois que eu terminei de pranchar, eu esperei o cabelo dar uma esfriada, a cabeça esfriar, para poder fazer o enxágue do cabelo, né? Enxágue a 100%. Quando eu faço o alisamento, eu não gosto de usar shampoo, é bem difícil usar shampoo depois que eu faço o alisamento. Então, o que eu faço? Eu enxágue muito, muito bem com água e aí eu faço um tratamento, tá? Eu sempre escolho um tratamento adequado com o tipo de cabelo da cliente, que é a necessidade do cabelo, tá? E hoje eu escolhi essa máscara Revival, na Unicare, que é uma máscara para cabelos que estão tipo na UTI, que precisam ressuscitar, entendeu? Essa máscara, ela é excelente e como esse é um cabelo muito fininho, é um cabelo que vem de um processo de tranças e tal, e que precisava de um carinho melhor, de uma atenção melhor. Aí, por isso que eu escolhi essa máscara da Unicare, tá? Eu estou apaixonada nessa máscara, ela é muito top. Ela é uma máscara muito potente, gente, muito potente mesmo. É... E aí eu faço, eu enluvo, eu penteio para ajudar a espalhar, mas vocês podem perceber que o cabelo já mudou a estrutura, já é outro cabelo. Porém, eu indiquei para ela, dentro de uns 30 dias depois do alisamento, a gente fazer uma nova avaliação para fazer um botox, só para manutenção do comprimento. Como é um cabelo que nunca foi alisado e que vem com esses processos, então, às vezes, a fibra, depois de um certo tempo, pode querer algumas partes, querer dar uma enrolada, sabe? A estrutura não está acostumada, então, aí você vai potencializar com o botox depois, você não precisa esperar para o retoque da progressiva, tá? Olha só como ficou esse cabelo, tem uns cabelos bem curtinhos mesmo, né? E aí, é só cuidar agora para o cabelo crescer, recuperar e fazer no cronograma certinho, o cabelo cresce sim, o cabelo volta a pegar força, pegar vida, tá bom? E é isso, a cliente ficou super satisfeita e o ácido principal dessa progressiva é o Prolicem, é compatível com todas as químicas, claro que sempre tem que fazer o teste de mecha, tá? Quando se trata de cabelos que usam relaxamento, cabelos loiros, ou quando a cliente costuma fazer as coisas em casa, então, assim, faça o teste de mecha, porque ela é sua segurança, tá bom? Então, olha só, a frente ela tem bem pouco cabelo, porque está tudo curtinho, mas agora liso, né? O cabelo vai voltar a crescer de novo, ela volta depois, a gente vai fazer esse botox de manutenção, depois de dois meses a gente faz a progressiva novamente na raiz. Eu sempre priorizo fazer retoque de progressiva somente na raiz, se o comprimento está intacto e não passa a progressiva no comprimento, eu priorizo só na raiz mesmo, tá? E isso eu ensino no meu curso também, como você fazer o seu retoque de raiz na sua cliente sem prejudicar onde já está liso. O secador é o secador Venas da MQ, que é o meu favorito da vida, porque o meu Turbo Point, o Rosinha, eu quebrei o encaixe onde põe o bico, então não para mais o bico nele, então por isso que eu não estou utilizando mais e resolvi adquirir esse, tá, gente? E ele é bem potente, eu faço uma escova muito rápida com ele, então assim, me economiza muito na questão da energia e até do tempo pra você atender uma próxima cliente, né? Então facilita muito. E olha só esse processo de secar e mostrando pra vocês que eu gosto muito, que é pra vocês verem que não tem enganação, não tem enrolação, o resultado é real do produto, né? Claro que o vídeo do YouTube é um vídeo mais rápido, não é um vídeo tão detalhado, mas vocês conseguem absorver, né, as informações e colocar isso a favor no dia a dia de trabalho de vocês. Claro que se você quiser se especializar em liso, você tem que fazer parte do meu curso, que está incrível, e o meu certificado com o meu curso, eu te torno especialista em alisamento. E também temos grupo no WhatsApp de extensão desse curso, onde a gente está no WhatsApp ali se ajudando, tá bom? E olha como está ficando esse cabelo, gente, é incrível a diferença do resultado, a gente tem que saber avaliar o cabelo, e quando eu digo avaliar, a gente não é avaliar a questão do valor que vai ficar o cabelo, e sim avaliar a estrutura, tá? Fazer a avaliação da estrutura capilar. Tem cabelos que não dá pra gente alisar, que a gente tem que barrar, olha só, o tamanho do pente que eu estou usando pra mostrar aí pra vocês, esse pente é pente de fazer mechas, é um pente bem fininho, e você vê que o pente desliza, o cabelo tá alinhado, tá com brilho, tá? Eu vou, depois eu acerto as pontinhas do cabelo dela, ela pede pra eu acertar pra ficar mais bonitinho, e aí o cabelo dela vai crescendo, vai pegando o corpo, né, encorpando, vai ficando bonito. E é assim que a gente gosta. E outra, gente, a gestante, né, o cabelo cresce demais, então é o momento que ela tem ali pra recuperar essa parte do cabelo que quebrou. E olha esse resultado que incrível, se inscreva no canal se não é inscrito, espero que tenha gostado, pois eu amei esse resultado e amei trazer pra vocês, tá bom? Beijos, fica com Deus, tchau, tchau! Tchau!